A primeira pergunta é como é que ela surge, que a galera quer saber, assim, um pouquinho antes dela, o que fez com que ela fosse necessária ou surgisse? É muito importante qualquer ocultista ou esotérico atual entender esse momento crucial na história, no cenário vitoriano, no século XIX. É importante entender que ali na Europa você está tendo, em 1956, Allan Kardec com o advento do Espiritismo. Isso ali está influenciando muitos estudos, o Espiritismo está apresentando. Em 1856, 1856. É o mesmo ano que Eliphas Levi também está promovendo a magia, eles são contemporâneos, em 1856. E que também é o mesmo ano, não o mesmo ano, perdão, mas vai ser a mesma década que vai nascer depois o Crawley. É a mesma década, não. O Crawley vai nascer em 75, por ali. É onde, quando o mesmo ano que o Eliphas Levi morre, o Crawley nasce. Mas isso não tem nada a ver com a Conneral por enquanto. Então, qual era o conceito? Por que uma pessoa procurava uma ordem iniciática? Não era como é hoje, você vai num website, tem um anúncio e entra... Não, era uma coisa muito reservada. Era algo que você só sabia que existia nos círculos maçônicos ou nos círculos literários, daquelas pessoas nas cafeterias, lugares em que os intelectuais conversavam. E aí você dizia que tinha um grupo tal que estudava determinada coisa. Então, era muito importante. É muito importante entender que é um século onde você está tendo aí o restinho do Napoleão, que trouxe o Egito como uma moda para a Europa. O Napoleão é o primeiro cara a chegar lá e trazer coisas para a França. E o Egito passa a ser algo relevante. E as ordens iniciáticas, elas são ordens de conhecimento. Não tem viés espiritual. Não tem... Ah, eu vou entrar e vou ficar o meu eu superior. Não, esse conceito não existia. O conceito era... Ou você tinha lá, pela linha francesa, aquela questão do homem restituído, aquela visão lá do arqueômetro, do santo Ives d'Alvedre, uma linha francesa que vai buscar uma espiritualidade através da alquimia. Mas a ordem em si era uma transmissão de conhecimento. Ou seja, se você pertencesse a uma ordem naquela época, você ia ter acesso a um conhecimento que não era um conhecimento vulgar, não era um conhecimento profano. Você não ia comprar nas livrarias. Você ia ter acesso a determinadas chaves, a determinados conhecimentos. Então, era um acúmulo de conhecimentos. Então, ter entendido isso, vai ser importante um outro evento do século XIX, que é o nascimento da teosofia, que coincide com a colonização inglesa na Índia. A colonização inglesa na Índia vai acontecer e o budismo vai chegar. O budismo, o panichades, toda a questão oriental vai chegar no ocidente. Eles vão aprender muito rapidamente pali. O pali é documentado lá que eles aprendiam. Em seis meses, eles estavam falando pali e estavam conseguindo ter acessos à literatura. E houveram duas missões do general Alcott e Blavatsky na Índia, fazendo imersões na Índia para tentar criar uma religião que pudesse conciliar o entendimento do oriental com a religião cristã. Haja visto que a Blavatsky vinha de um período da Isis Sem Véu, que ela era bem cabalista, bem mais focada no cristianismo esotérico, ao mediunismo, e ela vai abrir mão disso. E o que eu chamo nas palestras de fase 2 da sociedade teosófica, que ela passa a querer se orientar pelo orientalismo. E aí começa uma invasão do ocidente, dos termos, dos ensinamentos brahmanis, dos ensinamentos vindos do budismo. Isso vai começar a entrar ali. Os mações vão ficar muito curiosos. Os mações vão pertencer à teosofia. Isso é um grande movimento. É um grande boom ali no momento. A teosofia vai ser algo... Os fundadores da Golden Dawn, eles eram membros desse grupo de teosofia. Eles eram participantes quando tinha aquela Ana Kingsford. Antes, ela foi a primeira presidente da sociedade teosófica. E ela trabalhava com o Madras e com o Westcott, que faziam palestras sobre cabala, cristianismo, naquele grupo. Quando a Blavatsky virou para a linha mais oriental, a Ana Kingsford se separou dela e seguiu um caminho próprio lá, foi estudar sozinha. Ela morre logo depois, mais ou menos, no primeiro sisma da Golden Dawn. No primeiro sisma da Golden Dawn é o ano em que a Ana Kingsford vai morrer. Mas Madras tinha uma participação muito forte lá e o Westcott também. Nesse ano, eles já são membros, nessa mesma década, final 1980 até 1900, que eu estou falando agora, a Societa Zosa Cruciana já se reunia lá, os mações se reuniam reservados, não tinha mulher, não tinha nada, e eles resolvem pisar e fazer um movimento contra a teosofia. E aí, quando eles fazem um movimento contra a teosofia, o que era esse movimento contra a teosofia? Alguns mações começaram a ficar incomodados com o excesso de orientalismo trazido pela Blavatsky. E eles falam assim, pô, isso não está legal. Por quê? Porque o Ocidente tem uma tradição própria. Eu não vou buscar uma tradição, alguma coisa que vai subverter esses valores. Eles vão se apoiar, então, na lenda de Christian Rosenkrotz. E vão falar, temos uma tradição ocidental que vem do fama fraternitados para a gente. É isso que a gente tem que buscar. E como que a gente vai trabalhar isso? E aí, realmente, as societas passam a ser esse foco. Mas alguma coisa acontece ali. Existem os manuscritos que vão sendo passados de mão a mão. Como é que é o nome dele, Eduardo? O nome do colecionador? É o Little? O Robert Little? Não, não. O outro. O Rockley? Não, o Rockley é o médium. Eu vou ver aqui. Eu botei a apresentação meio que... O Little Rockley... Nossa, agora está me falando... Um brancão também. É, deu um brancão. Espera aí, eu tenho aqui. Esse cara é um cole... Eu vou lembrar o nome dele aqui. Eu vou achar o nome dele aqui. Ele era um colecionador de... Eu vou achar aqui, espera aí. Ele era um colecionador de livros, de utensílios. O governo Gilberts vai falando aí. Ah. Você está falando do Woodford? Não. Não, não, não. É o cara que... Não, Mackenzie. 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 Kennedy Mackenzie. Kennedy Mackenzie. Kennedy Mackenzie. Esse Kennedy Mackenzie, ele foi apresentado ao Elifas Levy. Ele teve um contato com o Elifas Levy num congresso, alguma coisa assim. Ele foi à França. Aparentemente, os estudiosos de Gordandau dizem que foi nesse encontro que o Elifas Levy entregou para o Kennedy Mackenzie os manuscritos, os tais 60 papéis manuscritos, cifrados. Quando o Kennedy Mackenzie morre, ele deixa um aviso para a mulher dele entregar isso tudo para o Woodman. E aí o Woodman, não, para o Little. O Little é o presidente da Associação Sacruciana e ele vai chamar o Mathers, vai entregar isso para o Westcott e para o Mathers poder desvendar. O Westcott gostava muito de cifras e quando ele bateu o olho na cifra, ele identificou imediatamente que se tratava da cifra do Abad Tritemos, do livro dele de códigos. Ele bateu o olho e é isso. E aí eles passaram a decifrar. Eu não sei se... E aí E aí